Boca do Acre é o sétimo município do Amazonas a decretar situação de emergência. Mais de mil famílias já foram afetadas pela enchente. A Defesa Civil vai montar uma força-tarefa para atender a cidade. A população vai receber alimentos, colchões, medicamentos e barracas. No estado, 11 mil famílias já foram atingidas pela cheia. E nesse domingo choveu 28% do esperado para todo mês. E a forte chuva causou transtornos na capital. No Lírio do Vale, uma ponte na rua Santa Inês desabou. Parte desta casa foi atingida. Outras moradias também ficaram com a estrutura comprometida. Se chover, com certeza vai piorar mais ainda. O tempo, vocês estão vendo como que está. Se chover, só vai piorar. No Tarumã, outros desabamentos. A ponte provisória é construída na semana passada para pedestres e o muro deste mercadinho foram atingidos. Com medo de novo desabamento, o Eliton removeu o telhado e os pilares da área externa do comércio. Agora, aconteceu foi de cair a lateral do meu comércio aqui. Situação de desabar. O resto que está faltando já, só faltam poucas coisas já para desabar. Os moradores do local temem que na próxima chuva, outras casas também desabem. A gente também corre esse risco aqui, né? Todo ano a gente sofre. E se essa ponte não cedesse como essa chuva, a água poderia ter invadido nossas casas hoje, com essa chuva aqui dentro. Pontos de alagamento foram registrados na Avenida Constantino Nery. A forte chuva fez com que vários igarapés da capital transbordassem. Na redenção, casas ficaram alagadas. Neste domingo, choveu mais de 80 milímetros em Manaus. Cerca de 28% do esperado para todo o mês de março, segundo o CIPAM. Em Manaus, a terça-feira vai ser de tempo encoberto. Mínima de 25 e máxima de 32 graus. Em Eirunepé, Manicoré e Boca do Acre, o tempo também vai ser encoberto. Mínima de 22 e máxima de 34 graus. O governo e a prefeitura de Manaus apresentaram, neste domingo, projetos para diversos setores ao Banco Mundial. O Comitê do Banco Mundial está no Brasil para conhecer projetos de desenvolvimento dos estados. Manaus foi a primeira cidade visitada. A instituição financeira é responsável por garantir linhas de empréstimo. O governo apresentou pelo menos quatro projetos. Esse é um primeiro contato que a gente tem. E na linha daquilo que serão nossas prioridades, nós informamos ao banco que o Todos pela Vida é uma prioridade do nosso governo e o Banco do Povo também. A prefeitura apresentou projetos de inclusão social. Em reais, hoje, seria o equivalente a 450 milhões de reais. Agora, como eu torço pela economia brasileira, eu espero que o dólar caia e espero que a gente receba menos reais, podendo fazer as mesmas coisas. Infraestrutura, inclusão social, elevação do nível de vida e de expectativa social da mulher. O governo já possui empréstimo de 216 milhões de dólares. A verba desse financiamento está sendo aplicada na segurança pública e nos processos de arrecadação do Estado. A diretora do Banco Mundial, C. Indrawat, afirmou que ficou satisfeita com os projetos que foram apresentados para o comitê. A segunda etapa da reforma administrativa da prefeitura é esperada na Câmara Municipal de Manaus. A carta da segunda etapa da reforma administrativa prevista para o início deste mês ainda não foi enviada à Câmara dos Vereadores. Ela deve chegar nos próximos dias e ser votada em abril. Os parlamentares ainda aguardam algumas mudanças no documento. O prefeito está imbuído de diminuir o secretariado, cortar gastos, para que a gente possa enfrentar um ano pesado de recessão econômica. Desde o início do mandato do prefeito Arthur Neto, o número de secretarias reduziu de 36 para 25. Com a reforma deve chegar a 20. Mas o valor da economia e como este dinheiro deve ser utilizado ainda não foram definidos. Eu ainda não tenho condições hoje, dia 2 de março, de fazer uma previsão de quanto virá o orçamento. Essa é uma matéria que a gente pretende tratar na Câmara a partir de abril. Já ficou definido que a Secretaria de Abastecimento, Feiras e Mercados vai ser incorporada à pasta de empreendedorismo e trabalho, sob o comando de Davi Reis do PSDC. Entre as secretarias que devem ser extintas está a da mulher. Para a oposição, as medidas são um retrocesso. Há algum tipo de benefício financeiro momentâneo, mas do ponto de vista da política, do que nós queremos para a nossa sociedade, há uma perda muito grande. Mas enquanto a carta da segunda etapa da reforma administrativa não chega, os parlamentares discutiram ações para a Semana da Mulher, entre elas, homenagem e ações voltadas para a saúde. Muitas mulheres ainda procuram a Câmara Municipal para reclamar, reclamar de um exame que não saiu no momento necessário. Portanto, a gente faz essa série de atividades, de audiências, de sessões, não somente para homenagear as mulheres, mas pela luta, pelo sofrimento também. E para diminuir esses casos, um trabalho de prevenção e orientação vai ser feito. A programação começa com o curso de empreendedorismo, em parceria com o SEBRAE. Veja em instantes, mais de 200 camelôs são retirados do centro de Manaus. E cinco anos depois, muitos motoristas ainda desrespeitam a lei da cadeirinha. Você confere depois do intervalo. For Diamante For Diamante Obrigado.